Boa tarde, gente. Hoje eu vou vir aqui com uma arte. E eu não sei, por enquanto já deu certo. Agora vamos ver se vai dar certo a partir de agora. Gente, vocês sabiam que o abacaxi tem semente? Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é semente de abacaxi, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dentro desse vidro, aí a gente colocou aqui a semente com papel toalha ou papel higiênico. Aqui foi colocado papel toalha. Ou com papel higiênico, você pode pôr. Ou com algodão. A gente colocou papel toalha aqui, ó. A sementinha. Olha como que tá os brotinhos já. Então, agora nós vai tentar. E aí, meu marido? Vamos tentar tirar esses brotinhos dele que tá aqui dentro e plantar nesses potes. Olha, potes que nós fizemos com garrafa pet. Fizemos furinhos, né? Não precisa fazer o furinho embaixo, só dos lados. Vou usar uma colher e os potinhos. Aí tem esses potinhos aqui também, copinho de requeijão. Olha os furinhos que o meu esposo fez, ó. Em volta e não aqui no fundo. Vamos precisar de umas pinças. Vamos ver se vai precisar da ajuda da pinça. E um pires. E a terra, né? Já está preparada aqui. Então, gente, vamos lá. Vou tentar. O meu esposo vai tentar arrancar essas mudinhas daqui, com maior delicadeza. As mudinhas do abacaxi. Vem aqui, amor. Vem tentar. Vai com muita delicadeza. Eu vou gravando. Gente, ele tá tentando tirar com a pinça. É muito delicado. Vai com cuidado. Eita, ele treme. Meu Deus, já foi. Ai, não tá vendo você tirando com a pinça. Você quer que eu tire? Daí que eu tiro. Você grava e eu tiro. Não vai estragar. Não estraga. Gente, eu vou dar uma pausa e já nós voltamos. Ah, ele conseguiu. Parabéns pro meu marido. Tá tremendo, hein? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ele conseguiu com a ajuda da pinça. Mostra a pinça, amor, pra eles. A pinça tremendo. Que bonitinho. Agora, nós vamos tentar aprantar eles lá. Eu vou aprantar e ele vai gravar. Vem aqui, amor. Vai gravando. Obrigado. Né? É? É assim. É assim. Vamos primeiro por aqui. Ó. Vamos. Tá gravando? Tá vendo bem? Vamos fazer. Eu nunca fiz isso, gente. É a primeira vez. Olha, faz mais de dois meses que tá essa semente aí, viu? Você põe num vidro. Agora, amor, tá vendo aqui? Tá vendo? Estufa. Você põe num vidro de... Não vidro de plástico. Tira com papel higiênico, Cícera. Pega no papel higiênico. Ai, meu Deus. É muito delicado demais. E eu também tremo. Olha. Vocês colocam a sementinha num vidro de plástico. Eu vou pôr tudo isso aqui, amor. E... E tampa. Um vidro transparente. De plástico não. De vidro mesmo de quebrar, viu? Não é de plástico. Desse de palmito ou de... Tanto faz. Tanto faz o vidro aí que você tiver na sua casa. Eu coloquei em vidro de palmito. Ou de azeitona. E deixa e esquece. Quando você for ver, tá lá e põe num lugar assim. Eu coloquei dentro do armário. Olha que bonitinho. Já tem aqui, ó, gente. Os furinhos aqui em volta inteirinho. Aqui não precisa. Eu vou jogando água com o burrifadorzinho, tá? Tá vendo aqui dentro, amor? É. Aqui, ó. Bonitinho. É... Da semente do abacaxi. Veio a mudinha. E vamos ver o que vai virar. Vamos plantar mais um? Olha. Gente, essa terra aqui tem areia no meio. Tá bem estercadinha essa terra. Espera. Mais outro. Vou pegar esse brotinho aqui, ó. Pega sozinho, Cis. Uhum. Consegui! Vai ter uma sementinha no meio. Não sei não se ela não vai brotar. Olha a sementinha aqui, ó. Uhum. Ai, que bonitinho, gente. Ai, que gostoso. Plantar um pé de abacaxi da semente. Então, você corta o abacaxi e você vai ver que no meio tem a sementinha. Esse abacaxi aqui é daqueles uns que a gente tem no sítio. Pode ver que eu tenho vídeos aí, viu? Aí, vocês podem ver que eu tenho os vídeos. Vai lá e confere. Tem bastante vídeos que tá falando abacaxi ou colhendo abacaxi. Então, é daqueles abacaxi lá. Essa sementinha. Agora, esse, vamos plantar nessa pet grandinha aqui. Sabe por quê, gente? Essa pet aqui, se o abacaxi for pra frente, que eu quero que vai, né? Esperamos. Eu vou deixar o abacaxi aqui mesmo. O pé dele aqui mesmo. Ali naqueles pequenininhos, a gente muda depois. Porque o abacaxi não precisa ter muito espaço pra ele formar, pra ele dar o abacaxi. Tá bom, só batei. Não precisa ter muito espaço. Um pouquinho a terra, espacinho um pouco, ele já forma a muda. Lembrando que a terra tem que ser estercada, misturada com areia. Humus e minhocas, né? Coisas que são boas. Ó, eu peguei dois, ó. Duas mudinhas. Já vou até semente no meio. Gente, quando vocês for fazer isso, vocês pedem ajuda pra alguém. Porque é muito delicado, que nem tá eu e meu esposo aqui, ó. Eles são muito frágiles. Na beira do pézinho dele, dá uma apertadinha pro dedo, pra firmar. Uhum. Mas é muito gostoso, planta gente. Na hora que eu vi as sementinhas lá brotando, ai meu, eu fiquei tão alegre. Olha. Brotando, né? Até esqueci. Ai, que bonitinho! Aqui o surinho. Lembrando, embaixo não tem furo, porque vai acumular um pouco de água aqui. E o vapor da água vai subir e vai manter ele úmido, não é isso, meu amor? Exatamente. Aí, meu esposo que falou. Vamos aqui, mais uma mudinha pronta. Vamos fazer esse ou esse? Faz os dois pequenos. Como vocês têm terra pra eles? Os dois pequenos. Minha esposa falou. Por causa da terra que está preparadinha aqui, né? Bom, pouquinho a terra. Porque aqui, depois, a gente corta esse aqui, ó. Só cortar e planta na terra ou em outro vaso. Quando, conforme seja, vai fazer. Vai fazer o que vai acontecendo aqui com essas mudinhas e eu vou fazendo um vídeo mostrando pra vocês, tá? Gente, mas faz na sua casa. É muito fácil e é um pouquinho demorado, mas é muito gostoso depois o resultado. Pelo menos, por enquanto, eu já tô vendo o resultado, né? É, e não se esqueça de... Vou pôr mais um pouquinho. Deixar o seu like, né? Se inscrever no canal, pra depois você ver daqui uns meses como estará essa sementinha abacaxi. Já quer dizer, essas mudinhas que partiu da semente. Isso mesmo, gente. E eu vou fazer bastante vídeo, sabe? Assim, de outras coisas diferentes. Cada novidade eu vou fazendo pra vocês verem. Ok? Vamos mais um. Mudinhas de abacaxi diretamente da semente do abacaxi. Colocado numa... Num papel toalha ou você pode pôr no algodão. E dá uma... E deixa bem úmido, viu, gente? Quando vocês pôr no vidrinho... É, no vidro lá pra ele... Como falamos? Germinar. Você deixa bem úmido o papel ou o algodão. Não precisa estar jogando água, não. Só joga só... Só a primeira vez, quando você põe a sementinha e lá, larga. Que vai manter. E tampa o vidro com a tampinha. Eu tampei com a tampinha dele mesmo. Porque eu não sei nem... Aqui, a tampinha. Aqui, ó. Olha que lindo! E da próxima vai ser da semente e da banana. Olha, gente, que bonito! Vamos tentar germinar a semente. Dá pra ver aqui, amor? Dá pra ver. Olha, olha o outro aqui, grandão. Vamos chegar mais perto. Ai, que lindo! Espera lá, vamos fazer... O outro só tem um agora. Olha. Amor, vamos fazer isso aqui, ó. Olha o outro, gente. O último. Vamos por terra. Deixa eu pôr questão daqui que é maior, né? Aquela lá, porque... Gente... Essa colher, gente, é de eu mexer com isso mesmo, viu? É só pra isso, não é apanhar. É só pra isso. Brincadeira. Essa colher aqui é de eu mexer com partes de tinta, partes de terra. É uma mãozinha. Vamos pegar... Aqui, ó. Você tá mostrando? Você tá mostrando pra lá? Olha. Aqui veio três. E mais sementes, olha. Pode colocar... Ai, sementes aqui, ó. Como que tá? Ela tá germinando, olha. Tira ela, viu? Ai, que lindo. Eu vou tirar ela. Ela vai devolver lá no vidro, de novo, gente. Essas aqui vai ficar. Tá pequenininha, né? É. Viu, gente? Você espera crescer um pouquinho, tá? Essa daqui, ó, a gente colocou porque nós tava tão ansioso pra ver já como que ia ficar. Mas eu creio que vai dar certo, porque já deu até agora, né? Até agora já deu certo. Lembrar de manter isso sempre úmido. E, preferência, colocar um saquinho prástico, né? Pra manter uma estufa. E sempre lembrar de dar uma borrifada de água por dia. Olha que coisa linda, gente. Olha aí, ó. Que que tá linda da pastinha? Ó, vocês podem fazer isso, ó, gente. Pegar um saquinho prástico. Mas antes molhá-lo, né? É. Mas eu tô só falando. Pegar, borrifar primeiro, né? Não, pra deixar mais. Olha o certo. Ó. Primeiro você dá uma borrifadinha. Por aqui, ó. E, lógico, eu acho que dá pra gente deixar aqui mesmo, né, amor? Em cima da mesa. Aqui fora corre um ar livre aqui, tudo. Esse daqui, gente, que sobrou, eu vou fazer, eu vou plantar, mas você já virou plantando. Agora, a semente pequenininha eu vou pôr aqui. Põe mais uma toalhinha aí. Ó, mostra colocando aqui dentro, voltando. Olha, esse pequenininho, ó. Vou devolver lá e depois eu vou colocar mais uma toalhinha ou um papelzinho higiênico aqui. Lógico, gente, sem usar, né? Coloca esse pecado. Ah, não, esse daqui já tá grande, né? Então, esse daqui eu vou dar duas mudinhas aqui, ó. Deixa eu pôr esse papelzinho aqui, que pode ajudar. Então, agora vamos deixar esse e vamos ver. Vamos guardar lá, né? E vamos cuidar dessas lindezas aqui, ó. E agora acabou se usar. E a tela também. Dá uma pausa. Voltando, gente, vamos terminar aqui. Segura aqui, amor, o celular. Cuidado. Olha, gente, agora eu vou jogar um pouquinho de água nas mudinhas que a gente fez. Um pouquinho pra poder se você tem um borrifador. Melhor ainda. Como eu não tô tendo agora, ó. Pronto. Só isso. Tá? Ó. E assim, em todos, ó. Água mesmo normal, água da torneia. Esse daqui já foi colocado. Esse daqui também. Olha, gente, agora esse daqui, a gente fez uma estufinha, né, ó. Vamos deixar aqui. Você corta a outra parte da garrafa, corta as beiradinhas pra ele entrar. Ó. E esse daqui eu coloquei o plástico, né? Fazer de vários jeitos pra ver como que fica. Agora, essa terra aqui é a mesma dessa preparação. Só coloquei nesse vaso diferente. Esse vaso aqui eu vou deixar ele ar livre com essa mudinha aqui, ó. Foi o que restou, ó. Vou pôr todas. Aqui, ó. Tem quatro... Não, coloca quatro furinhos. Quatro mudinhas. Quatro furinhos. Tá. Cuida lá do... Cuida do vídeo. Tá vendo certinho, amor? Não tá escuro? Não sei. Tá caramba, tadinha. Tá um calor aqui, gente. Ó. Aí, essa aqui eu não vou pôr estufa. Não vou fazer nada. Sobrou uma sementinha. Vamos jogar aqui, ó. Eu ia fazer quatro furinhos. Quatro mudinhas. Mas tem duas aqui juntas, ó. Essa aqui é... Essa aqui é a folhinha. Então, vamos deixar aqui. Esse daqui... É... Eu vou deixar ele no ar livre aqui. Sem pôr nada em cima. Jogando um pouquinho de água. Vamos pôr lá por umas duas vezes ao dia. É... Umas três vezes por semana. E vamos ver. Agora, o meu esposo fez um jeito de uma... Qual é isso aí mesmo? De uma estufa aqui com uma gaiola. Uma gaiola velha que tem aqui. A gente vai pôr esse... Aí pode até tirar as práticas. A gente vai pôr esse do copo de requeijão aqui dentro, ó. E vamos deixar aqui na claridade, né? Aqui no... Aqui mesmo, fora aqui. Mas não no sol. Em cima dessa mesa aqui, que é na sombra. Embaixo da área. E vamos ver. Aí, conforme seja, vai... Vai passando os dias. Eu vou mostrando pra vocês, gente. Esse vai deixar assim. E esse que eu vou deixar... Aqui dentro também, vai com esse plástico. Vamos ver. Se ele não gostar desse plástico... Tira o plástico. Aí, eu tiro. Mas, por enquanto, vai ficar assim. E aqui, vamos cobrir. Nessa gaiola... Isso vai acreditar os fardais. Aqui, ainda, na cidade, tem bastante tardão. Não sei se na cidade vocês é assim. Então, eu não sei se os fardaisinhos gostam. Então, vamos deixar assim. Olha, gente. Tá vendo aqui bonitinho? Vou deixar ele aqui. Se vocês gostaram do meu vídeo, vocês dão like aí, tá? Esse daqui, eu vou guardar lá de novo. Pra ver como que vai virar. Vocês estão vendo que tem só um pouquinho lá. Tá meio pequenininho ainda. E na hora que tiver alguma coisa de novidade, eu faço outro vídeo pra vocês. Quando ele crescer, eu chamo vocês pra comer o abacaxi. Fica com Deus. E Deus abençoe. Dá seu like, curte, comente, compartilhe. E toca o sininho pra ter mais novidade, tá? Ok? Tchau.